E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka trazendo pra você mais corridas no modo online aqui no Forza Horizon 4 E antes da gente entrar no modo online, eu quero trazer uma dica que vai amenizar aí a raiva que a galera tá passando no modo online aqui no Forza Horizon 4 Principalmente aquele momento em que fica carregando, carregando e você nunca entra na corrida E eu vejo relatos do pessoal comentando nos vídeos que eles fecham o jogo, né? Porque o pessoal fica bravo, porque fica até 5, 6 minutos esperando esse carregamento Corre o risco de perder o save, né? E se corromper o jogo é pior ainda, porque vai ter que desinstalar e instalar de novo, tá? Essa informação o pessoal pegou com o LG Games, tá? Eu vou deixar o link do canal do LG Games aí pra vocês na descrição Pra mim é o melhor conteúdo de Need for Speed aqui no YouTube Eu gosto muito da qualidade dos vídeos do Need for Speed do LG Games, tá? Então se você gosta de Need for Speed, Forza Horizon também, o link dele vai estar na descrição E se você quiser participar das nossas corridas online O link das minhas redes sociais, incluindo a Twitch, que é lá que eu faço lives de Forza Horizon Vai estar aí na descrição do vídeo, tá? Então vamos imaginar aqui, eu vou entrar aqui no modo online Aqui na aventura online Aqui você tem um modo aqui, ó Crie sua própria aventura Onde você pode criar as corridas e correr com seus amigos Mas é em modo de corridas em equipe, tá? Eu não gosto de corrida em equipe E nesse modo aqui eu acho que tem muita pancadaria Então você tem que correr com a galera de boa, tá? Porque não tem modo sem colisão aqui Aqui você tem a ranqueada em equipe E ranqueada solo Eu prefiro a ranqueada solo, acho bem melhor E aqui você tem a aventura rápida Que é onde a galera sempre entra quando vai correr no modo online Aqui no Forza Horizon, né? Então você entra aqui Geralmente, geralmente não Sempre o pessoal que tem mais experiência só corre aqui Porque o restante aqui é corrida em equipe A galera não curte Tem corrida de cross, corrida de passeio livre Que é muito chato Aqui você tem os jogos E aqui você tem corrida livre também Que não é legal também Cai muita corrida de cross E tem corrida de passeio livre É chato Então a gente sempre entra aqui Nessa aventura personalizada, tá? Pra você encontrar seus amigos E a maioria do pessoal que tá correndo é aqui Então você entra aqui Aqui você tem a série de corridas, né? Onde você escolhe corrida na terra Estrada, rua, cross country A gente sempre corre na corrida de estrada Pelo menos o pessoal que corre comigo aí Durante as nossas lives da Twitch Aqui você tem a classe, né? A gente gosta muito de correr na classe S1 Corrida de passeio livre A gente sempre tira, que é muito chato Colisões a gente deixa Porque fica mais interessante Ele fica no modo sem colisão Só nos primeiros 30 segundos E depois volta pro modo colisão Que é muito bom Então o jogo tá pesquisando aqui A corrida pra mim Classe S1 com colisão Achou aqui uma sala com 3 Essa aqui eu vou entrar fácil Então vamos entrar aqui Vou selecionar o meu carro Vamos imaginar que você vai ficar parado Aqui nessa tela carregando, tá vendo? Geralmente quando você entra no modo online pela primeira vez Você cai aqui O pessoal tá rolando aqui um evento Tem 3 jogadores aqui E está rolando um evento Aí depois que rola esse evento Ou você vai ficar parado aqui Não vai começar a corrida nenhuma Ou você vai ficar naquele modo Onde fica carregando a corrida sem parar Aquele modo onde fica carregando a corrida sem parar É o mais chato Porque se você cai aqui Você pode apertar o botão start E sair desse modo aqui E pesquisar de novo Mas o ruim é quando termina a corrida da galera Aí você entra naquele modo Que fica carregando sem parar E como você faz pra sair de lá Sem ter que fechar o jogo Porque a galera tá fechando o jogo E tá dando problema Inclusive eu tive que formatar o jogo Ainda bem que eu não perdi meu save Então o que você vai fazer aqui Se você estiver no computador, tá? Eu vou trazer esse exemplo aqui primeiro pra computador Mas no Xbox a teoria é a mesma, tá? Você vai entrar aqui em iniciar Você vai vir aqui em configurações Windows 10, tá? Você vai entrar aqui em jogos Você vai entrar aqui em rede de Xbox A mesma coisa do seu Xbox Lá ele tem a rede dele Aí você vai vir nesse modo aqui Onde você vai ter as opções de verificar e corrigir problemas Aqui a gente já tem a opção de corrigir Eu vou clicar aqui em corrigir Se caso eu estiver naquela tela de carregamento chata Que fica sem parar Sem gente ficar até 10 minutos naquela tela chata Eu sempre fechava o jogo Olha só o que que acontece Ele sai e você vai voltar E vai poder pesquisar suas corridas de novo Sem precisar fechar o jogo E ficar naquela tela de carregamento chata toda hora Isso acaba estressando a galera E fez com que muita gente parasse de jogar por causa disso Os desenvolvedores não conseguiram identificar o problema que está acontecendo com o Forza Horizon 4 Porque não é o servidor do Forza É o Forza Horizon 4 que está com esse problema E enquanto a gente estiver com esse problema A única solução no momento é essa Aí você sai aqui, pesquisa novamente E você vai dar a sorte de entrar na sala que está funcionando Porque sempre tem uma sala que está funcionando Então vamos para as corridas online Se você curtiu essa dica, deixa o like Manda um salve nos comentários Se você não é inscrito, se inscreva E aproveita e vem correr comigo aqui na Twitch Ainda bem que eu estou largando bem com esse carro aqui Que tem Honda NSX, Corvette 2009, Ford GT 2005 Meu Deus Só o carro humilde Lembra do aerofólio do Corvette no FH-5? Então, ele não é do Forza E sim o original que vem em alguns curvetas Não, aquele lá não é do Forza não Aquele lá é do... É da empresa que faz aquele... O body kit Aquele lá é... Que empresa é aquela? Eu esqueci o nome Não é Speed Hunters não Nossa, veio um carro aqui muito rápido Que carro... Ah, um Daytona Daytona tração traseira Bora Ele vai passar Passou o carro Será que ele tem manobra pra fazer aqui? Tem Obrigado pelos beats Nossa Cadê o Vitor? Esse aí que é o bom Esse Daytona aí Será que é o RWD? Bora, bora Acho que não é RWD não Porque... Tinha me passado na reta, né? Mas vou fazer uma dessa aí Hoje à noite Vou fazer uma dessa aí Ah, essa aí Eu acho que não é não Vamos ver nessa reta aqui Salve Muka Faltei na escola hoje Pra jogar de tarde contigo Chama nós pra sala E Zé E esse alemão Ele está muito alto Minha orelha estourou mais Que o escape dele KKKKK Meu Deus Eu não acredito Você faltou a aula, velho Gente Olha esse Brasil Pra onde nós está indo Pra onde o Brasil está indo, gente Tá parecendo eu Quando eu era menino novo Quase que eu rodo Esse design aqui Eu não sei de quem é, não Eu olhei lá E já peguei direto Eu sei que o pessoal Vai perguntar pra mim Muka De quem é esse design? Eu já ensinei no canal Como achar design massa Bora, gente De ferra Cadê o JR? O JR está na sala Está dando um trabalho Ali o JR E o Aero Cara Ih, está de Daytona Shelby Daytona Será que é RWD? Vamos lá Vamos ver Deve ser RWD, hein RWD? Não Mas aquele ali é Aquela Lamborghini ali É Bora, bora, bora Vai, vai, vai Olha o JR Já está em terceiro Ih, parece que ele perdeu o cheque Bora, bora, bora Levei um solar Vamos lá, ferra Ajuda nós, ferra Aqui Aqui reduz antes Para não bater Aqui Para não bater aqui Nessas pedrinhas Só que eu reduzi demais Vire Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Nossa, essa deu bom, hein Deu bom Deu bom, deu bom É, eu fiz o vídeo Da tunagem Dessa Ferrari Que está lá No canal Essa pista aqui é da Ixi, velho Ela tem muita curva ali Tem neve demais, né Ainda bem que eu peguei o Mustang DD Esse aqui é o mais brabo na neve O mais brabo Não tem pra onde Top Tá com o design da polícia Tá com o design da polícia Bora Segura-se Essa curva aqui, ó Não, me passaram Mas esse R8 Ele não vai dar conta De segurar na neve, não Vai me usar pra fazer a curva Rapaz, eu sou da polícia Eu sou da polícia Bora E a próxima corrida vai ser no escuro Tô vendo que a próxima corrida vai ser no escuro Ou não Tá ficando mais claro Esse carro é top, mano É o melhor E o Horizon O Horizon 5 não vai ter a pista assim, né Pô, que bom, cara Nossa Os carros Aqui não fosse o Horizon 4 É poucos carros, né Que andam bem na neve Principalmente classe S2 É no máximo 3, 4 carros Na S1 é esse carro aqui Porsche Cayman Aí vem outros modelos aí Que são bons Mas não chegam no nível desse aqui, né O Mustang 350 é bom também É esses, né Lá Lá não vai ter Não vai Eu acho que no máximo Vai tá desse jeito Que tá aqui a pista Só Só Essa aqui é de boa Essa aqui é considerada pista molhada É tranquilo com um carro Com um pneu de rally Até que pneu de corrida anda bem Nessas condições aí Bora, gente Vamos, vamos Que pista é essa aqui? Ah, tá Essa aqui é Essa pista aqui é só reta, né Se eu soubesse Eu tinha pego outro carro Mas Vamos lá Será que vai começar hoje a corrida aqui? O que que aconteceu? Já bugou a sala de novo? Meu Deus Ah, foi Vamos lá Quero fazer um vídeo do Horizon 5 Hoje ainda É Pra postar no canal Agora, gente Pode cair, mano Eu acredito em você Vamos ali na frente Já errou a entrada da curva Sincronização Sincronização 10 barra 10 Bora É Pelo que eu vi Se não convidar pro comboio A sala funciona Se não convidar pro comboio A sala funciona Esse design tá bonito Não tá Ficou legal nesse carro, mano Não sei de quem é Eu só peguei lá Aleatório Ficou da hora Bora Bora Eu acho que é design De drift, né Acho que não é de corrida Isso que não Acho que é de drift Tem um Rocket Bunny ali do lado Ali atrás, né É, deve ser Ó, cabe dois na sala, gente Pesquisa a sala aí Se cair corrida no inverno É a sala que a gente tá Os detalhes desse jogo É top demais, velho Na moral É muito, muito bom Caimã Easy Drive Anda em qualquer estação esse carro Vamos lá, vamos lá Vamos fazer a história aqui Com o Corvetão Sala cheia Agora que eu descobri o esquema Pra Ó o Biel lá Entrando na sessão Já tá na sessão, viu Agora que eu descobri o esquema aí Que não precisa desligar o jogo toda hora Demorou Vou ficar procurando sala toda hora agora Igual doido Bora Segura, segura Nossa, eu tava com medo de perder meu save Toda hora a sala ficava com load infinito Eu ficava com medo de De Fechar o jogo e acabar perdendo o save, né Que muita gente perdeu aí Mas eu acho que agora Fazendo esse esquema aí não perde mais O risco de perder o save é muito baixo Bora Olha o nome do menino ali Corvette E o nome dele é Corvette Eu acho que ele tá de Ferrari Então ele tá atraindo o clã dele Vamos embora Ó o Dallas não anda com os RWD Por que que ele tá íntimo? Meu, hein Bom demais, cara Agora sim eu animo De ficar toda hora Eu tava reiniciando o jogo É um saco Você espera, espera Reinicia o jogo Aquela entra Aquele trem tudo lá Pra você começar a fazer tudo de novo Agora eu vou fazer esse esquema Configuração ali de De rede já tá aberta É Porsche Cayman Versus Vantage Biel tá de Vantage S Cabe dois na sala Dan tá de Zonda C Na neve Não sabia que andava bem não Na neve esse carro aí Será que começa hoje a corrida? Que que aconteceu aí, Biel? Bora Tô achando que Biel tá bugando a sala, hein Bora Eu acho que esse carro aqui Vira mais do que o Aston Mas o Aston é bom de reta É bom o Aston na reta Vai nas manobras Caimã E fala mais alto Vire Bora Tô doido pra ver as novas pistas Do Horizon 5 Vai ser legal Só um minutinho, gente Que eu respondo aí Bora, bora, bora Bora, Biel Esse aqui é melhor O Aston é mais pra reta, né Essa pista aqui tem muita curva Tem muita curva E esse carro aqui Pelo amor de Deus Carro aqui na neve Não tem igual, não Bora lá Vamos correr aqui de McLaren Entra na sala aí, gente Cabe dois Biel Quem tiver aí disponível E vamos lá Olha o carro do Tu ali O Tu tá com um carrinho apelão, velho Pneu de drag A Honda NSX dá pra fazer várias versões Ele é bom de reta, viu Ó Corre Não adianta, o carro é muito bom de reta Só não é bom de curva, né Que é pneu de drag Pneu de drag Ele não tem Força, né Pra fazer curva Mas tem uma reta Que não dá pra Não dá pra comparar, né Muito rápido Bora Tem que ser o mais rápido possível Nas curvas Aqui ele passa Aqui não tem como segurar, né Vou ficar desse lado aqui Ele vai ter que abrir Pra fazer a curva Como o carro dele não pode abrir Pra fazer a curva, né Bora Tu Esse carro aqui é bonito demais também, né Muito bonito esse carro Eu nunca vi um carro desse aqui no Brasil Nunca vi Vou pintar ele depois de branco Apesar que essa cor aqui é muito bonita também Quer ver o Tu Tu não conseguiu Por causa das curvas, né Deu ruim nas curvas E a McLaren ganhou Ó Eu vou com um carrinho aqui Que quase ninguém pega Por quê? Porque ele veio nerfado pra gente Ele vai estar no Horizon 5 Eu vi que foi o Horizon 5 Tá mostrando os carros lá, né A lista de carros Só que os novos carros mesmo Só vão vir na DLC Pelo que eu tô vendo Eu só tô vendo carro normal Uns carrinhos novos Mas eu acho que os carros top mesmo Os novos Vão ser de DLC Digera azeitona Chama 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 Umbora para de falar Que tu é minha namor Divulga no Twitter Que o Digera azeitona massa Falando pras novinha das casinha Que tu é minha Tudo Isso é fofoca Novo Diabeíssimo O carai Que tu é minha namorna Que tu é minha namorna E aí Que tu é me Como meu amor E aí Que tu é minha namorna I te amo 2022 D fighter E aí E aí Ou E aí E aí Você D fighter к Adler O carro tá todo amassado Vamos ver aquela curva azarenta ali Se eu consigo fazer ela Nossa, ele tá socado à frente dele, hein? Tá muito rebaixado Vamos ver aqui A gente jogou duas horas certinha Aí a sala bugou Aí eu tive que reiniciar o Xbox Vamos ver agora Peraí, peraí Peraí que a Gaurinha responde Ó o Porsche ali voando O Porsche ali tá voando Corvetão, vou pegar na próxima Vou pegar na próxima, Corvetão Agora Lamborghini Corre pro Abraço Corre pro Abraço 300 e... Nessa reta aqui Nem vou olhar Não vou olhar Barbar, barbar, bar Essa cor aqui eu gostei Gostei desse carro brancão Será que a gente vai ter a SVJ No Forza Horizon 5? Eu acho que vai ter Eu vi que os desenvolvedores Só tô mostrando o carro Que já tem aqui, né? Acho que eles já tem que Liberar essa lista de carros aí Porque o pessoal já tava lá É, não sei o que Só tem... Só tá postando os mesmos carros Do Horizon 4 É, a galera já tá brava Tchau Tchau Tchau.